Para uso da palavra, o ministro de Estado das Cidades, Mário Negromonti. Senhoras e senhores. Em nome de quem eu cumprimento os demais ministros aqui presentes e ministras. Meu querido amigo conterrâneo, governador da Bahia, Jax Wagner. Em nome de quem eu cumprimento os demais governadores, sem fazer ciúme, a Sérgio Cabral. Eu gosto muito dele e do Rio também. Prefeito do Rio de Janeiro, companheiro amigo Eduardo Paes. Cumprimentando todos os prefeitos aqui presentes. Em seu nome. Presidente da Caixa, baiano também, Jorge Hereda, companheiro dessa jornada. Presidente também do Banco do Brasil, nosso amigo Dida. Líder do governo no Senado, senador Romero Juca. E o senador Benedito de Lira, que é vice-líder do nosso partido no Senado. Em nome dos dois, eu cumprimento todos os senadores aqui presentes. Senador Valdemir Moca, quero dar um abraço e um agradecimento especial que V. Exª foi relator do Minha Casa Minha Vida no Senado. Líder do governo na Câmara dos Deputados. Deputado Cândido Amigo, deputado Cândido Vagareza. Juntamente com o líder do meu partido na Câmara, deputado Nelson Melri. Quero cumprimentar todos os deputados federais aqui presentes. Cumprimento especial, um abraço ao deputado André Vargas, que foi relator. Cadê o André? Que foi relator, André. Muito obrigado. Foi relator lá, Minha Casa Minha Vida, na Câmara. Secretário Executivo do Ministério da Cidade, companheiro Roberto Muniz. Secretária Nacional de Habitação do Ministério da Cidade, doutor Inês Magalhães. Em nome de Inês, eu cumprimento todos os técnicos do Ministério da Cidade. Secretário do Planejamento, secretário Nacional do Planejamento, Maurício Muniz. Quero cumprimentar em nome de Maurício, todos os técnicos do Ministério do Planejamento. Caro amigo Paulo Simão, presidente da SEBIC, em nome de quem cumprimenta as demais entidades empresariais e empresários presentes. Dona Izete Fernandes de Oliveira, representa a União Nacional de Moradia Popular. Cumprimentar as demais associações presentes e os movimentos populares. Elisângela Araújo, da FETRAF, em cumprimento a todos os movimentos rurais. Demais autoridades, secretários de Estado, parlamentares, senhoras e senhores. A falta de moradia sempre foi um problema crônico da sociedade brasileira, que há décadas demanda uma ação incisiva do poder público no sentido de uma solução definitiva. Esta ação aconteceu com o lançamento do programa Minha Casa Minha Vida, cuja elaboração foi coordenada por vossa excelência, presidenta Dilma, e que veio atender a um antigo clamor por moradias dignas e boas condições de habitabilidade. O programa é um grande sucesso e estabeleceu um novo paradigma de combate à falta de moradias. Investimentos em larga escala associados a um diálogo permanente com a sociedade, cidadão, aqui incluídos os movimentos sociais, setores empresariais, entidades financiadoras e as três instâncias do governo, municipal, estadual e federal. Alcançar a realização do sonho da casa própria, senhoras e senhores, é definitivamente um decisivo passo para a plena cidadania. Uma família com casa própria tem muito mais condição de dar educação de bom nível a seus filhos, de propiciar uma boa alimentação e cuidar melhor da saúde. Terá ainda mais tranquilidade para desempenhar com mais dedicação as suas obrigações. Nessa nova fase do Minha Casa Minha Vida, o programa destinará 60% dos recursos para famílias com renda de até R$ 1.600. As faixas de rendas foram aumentadas, tanto para a área urbana como para a rural. Uma antiga demanda do setor, propiciando assim que um maior número de famílias seja beneficiado pelo programa. As mulheres são foco preferencial. Mudanças nas regras procuram garantir que as famílias beneficiadas não se desfaçam do bem de forma inapropriada. Um patrimônio como a casa deve ser preservado como um bem maior para toda a vida. E essa nova fase do programa Minha Casa Minha Vida torna a moradia um lugar ainda melhor para se viver com portas e janelas maiores, azulejos e pisos cerâmicos e até aquecimento solar. Uma adequação defendida por V. Exª, Presidenta Dilma, de forma determinada e até podemos dizer de forma intransigente. Nossa Presidenta teve uma sensibilidade ímpar ao perceber que detalhes como esses vão muito além do que meras modificações de projetos do Minha Casa Minha Vida. Significam, sim, um ganho ainda maior em qualidade de vida. Apresento agora aos senhores e senhoras as principais características da Minha Casa Minha Vida. Mais 2 milhões de moradias, o maior dos sonhos, cada vez melhor. O programa Minha Casa Minha Vida garante a ampliação das oportunidades de acesso das famílias de baixa renda à casa própria, gerando mais empregos e renda por meio do aumento de investimento na construção civil. Como consequência, levou a ofertar maior distribuição de renda e inclusão social. Próximo. Os benefícios foram ampliados. Aumento do número de moradias, maior volume de investimentos, ampliação das faixas de rendas, prioridade às famílias de baixa renda, aperfeiçoamento das regras e moradias ainda maiores. Próximo. Aumentamos o número de moradias. Nossa meta de contratação de 2 milhões a 2014, mais de 2 milhões de moradias. Aumentamos o volume de investimento para a contratação em 4 anos. Subsídios de 72,6 bilhões. E eu quero aqui citar o ministro Guido Mantca, que nos informou que nunca foi investido tanto na área social, nem na habitação e nem outra área social, um subsídio de 72,6 bilhões. Não é isso, ministro Guido? Financiamento de 53,1 bilhão. Total de 125,7 bilhões. Próximo. Estamos ampliando a faixa da renda familiar. No meio urbano, a primeira faixa, a faixa 1, de a renda mensal até 1.395, passa agora a ser até 1.600. Na faixa 2, com renda mensal que era de 2.790, passa agora a ser até 3.100. E a faixa 3, que era renda mensal de 4.650, passa a ser renda mensal agora de 5.000. A ampliação no meio rural das faixas da renda familiar também alterou. Na faixa 1, a renda anual, que era de 10.000, passa até 15.000. Na faixa 2, a renda anual, que era de 22.000, passa a 30.000. E a faixa 3, que era de 50.800, passa agora até 60.000 reais. Isso era, Presidenta, uma antiga demanda do setor, aumentar a faixa de renda e adotar um valor único de subsídio. Prioridade às famílias de baixa renda. Aumento da meta de atendimento à baixa renda, que era de 40% e passou agora para 60%. A renda familiar na faixa 1, até 1.600 reais, a meta de contratação de moradias passa a ser agora 1.200.000 moradias. Isso representa 60% do total. Na faixa 2, a renda familiar até 3.100, a meta de contratação de moradias será de 600.000 moradias, representando 30% do total. E a faixa 3, até 5.000 reais, meta de contratação de moradias, 200.000, representando 10% do total. E vamos também, no próximo, vamos aperfeiçoar as regras. Maior controle do programa, novas regras para alienação de imóveis, subvenção ao imóvel uma única vez. O maior controle, para evitar que as famílias se desfaçam do bem, que pode ser o maior patrimônio de suas vidas, para vender o imóvel, o beneficiário precisa quitar o débito e restituir o subsídio ao programa. A inclusão da modalidade de reforma na habitação rural para baixa renda. Uma antiga, também, uma antiga reivindicação do setor. Vai aumentar o combate à pobreza do Plano Brasil Sem Miséria, ministra Tereza Campelo. Maior proteção à mulher, chefe de família. Aproximadamente, 90% dos contratos na menor faixa de renda foram assinados por mulheres, que agora não precisam ter regularidade do Estado Civil para assinar novos contratos. Maior parceria com o poder público local no trabalho social. Vamos repassar recursos para os municípios realizarem o trabalho social com as famílias beneficiadas. Próximo. Participação do Banco Brasil. A entrada do Banco Brasil em todas as modalidades do programa, que já operava o financiamento nas faixas 2 e 3, e, a partir de 2012, passará a operar a atuar na faixa 1. Moradias ainda melhores. Ampliação da área construída para a melhoria da acessibilidade. Portas e janelas maiores. Mais espaço e mais conforto. Azulejos em todas as paredes da cozinha e banheiro. Piso cerâmico em todos os cômodos. Valorização do imóvel. O imóvel vai ficar mais valorizado. Aquecimento solar em todas as casas. Diminuição do custo de manutenção e sustentabilidade ambiental. E aí, os resultados são 2 bilhões de moradias, 72,6 bilhões de subsídios, 53,1 bilhões de financiamento, aumento das faixas de renda, 60% das moradias para as famílias de baixa renda, aperfeiçoamento das regras, moradias maiores e melhores. Faça agora uma citação. Meu compromisso supremo é honrar as mulheres, proteger os mais frágeis e governar para todos. A luta mais obstinada do meu governo será pela erradicação da pobreza extrema e a criação de oportunidade para todos. Senhora Presidenta Dilma Rousseff, essas são suas palavras em seu discurso de posse. Vossa Excelência assumiu com toda a sua plenitude a presidência do nosso país, com todas as dificuldades e desafios dessa enorme responsabilidade. E, com certeza, está cumprindo, conforme disse em seu discurso, a sua rosa missão de forma competente. Nós, integrantes do seu governo, nos cabe levar adiante tão importante projeto para todos brasileiros. Para o êxito dessa tarefa, contamos com o dinamismo e com a dinâmica ministra do Planejamento, competente ministro Amílio Becchior e sua equipe. Bem como contamos com a parceria da Caixa Econômica Federal, comandada pelo meu dileto amigo Jorge Hereda. Saúdo também o Presidente do Banco do Brasil, Aldemir Bendini, que ganha um novo papel nessa fase do programa e nosso corpo técnico do Ministério das Cidades, na figura da nossa Secretária de Habitação, Inês Magalhães. Dá a cidadania em forma de moradia. Dá a cidadania em forma de parceria com a sociedade civil. Dá a cidadania em forma de parceria com os entes federados. Esse é o nosso esforço. Essa é a nossa meta. Cidade, cidadão, cidadania. Esse é o nosso lema. Muito obrigado. Aplausos Aplausos